A From Software precisa melhorar. Nós temos o Aldering fazendo um baita sucesso, sua DLC está chegando e eu acho que dos próximos meses ou talvez ano que vem a gente vai estar comentando sobre o próximo jogo da From Software e o que ela vai apresentar com esses jogos. Mas a gente precisa abordar algo crônico aqui com a From Software e que são coisas que talvez sejam necessários nos próximos títulos sejam ajustados ou alterados para que a gente tenha uma mudança que são coisas que existem aí há mais de 10 anos. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Então antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Então, eu estou rejogando recentemente o Aldering para fazer a nossa gameplay detalhada ali que eu estou contando a história do jogo ao mesmo tempo que vai tendo uma gameplay na rota de progressão do jogador. Se você ainda não viu essa loja detalhada que a gente está fazendo, tem uma playlist aqui no canal, está bem bacana, ainda estamos no segundo episódio, mas tem muita história legal para a gente contar. Mas eu estou jogando o game e consequentemente eu parei recentemente para poder jogar com alguns amigos também, dar uma explorada pelo mapa. E foi daí que surgiu a ideia desse vídeo do quão é necessário para mim hoje em dia a From Software mudar o sistema dele de multiplayer. O ano é 2009 e a gente está falando aqui do lançamento da From Software, o primeiro título deles que é o Demon's Souls. Utilizando a Pedra do Olho Azul, você pode colocar um sinal no chão e outros jogadores vão ver seu sinal e vão poder te invocar para o mundo. Além disso, você pode utilizar uma Pedra de Olho Preto, a Black Eyestone, para poder invadir outros jogadores no meio de sessões. Ou simplesmente colocar um sinal vermelho no chão que outros jogadores vão te chamar para o PVP. Esse é o sistema Core que existe de Demon's Souls desde 2009 e desde então ele nunca mudou. Embora seja um sistema muito legal e criativo de certa forma, você escrever sinais para conectar com outros mundos e você até invadir a sessão de outros jogadores que estão tentando progredir para poder atrapalhar, é algo que se tornou com certeza icônico em toda a série Souls. E isso para mim é muito precioso e não deve mudar. O grande problema é que as limitações que existem desde esta época, elas meio que hoje em dia não se adaptam tão bem. Principalmente num contexto falando de Elden Ring, que é um mapa gigantesco e possui uma estrutura um tanto diferente dos jogos anteriores que vieram dele da From Software. E aqui a gente começa a ver as limitações e até de certa forma uma burocracia um tanto chata hoje em dia. Você limpou a área, a pessoa vai embora e você tem que ir lá e invocar ela de novo ou ficar esperando o sinal. Isso sem contar erros de conexão que a gente tem durante as invocações e o tempo que a gente precisa ficar esperando. E no Elden Ring, isso acabou sendo elevado a uma potência maior, pelo fato que temos um mapa gigante para explorar. Mas o jogo limita isso quando estamos online. A primeira grande limitação, extremamente irritante, é o uso do cavalo. A gente não pode se locomover utilizando o cavalo quando estamos online. Isso acaba criando uma sensação meio ruim, porque tem áreas que demoram para você andar e você quer o cavalo. E tem áreas que para você fazer o leve parkour, eles são muito melhores com o cavalo. Mas você não vai poder fazer isso ou chegar numa área que precisaria de cavalo se você estiver com um amiguinho do seu lado. E aí você precisa mandar ele embora, fazer o que precisa fazer, invocar ele de novo. E às vezes dá erro de novo também. E como se não bastasse isso, a gente também tem a limitação de áreas. Não fica aberto o mapa inteiro para você explorar com um amigo. Se você está numa área do mapa, você vai ficar limitado àquela porção do mapa. O jogo vai criar um limite. Chegando o momento que você vai ver uma névoa branca te limitando de atravessar uma parte do mapa. E no Elden Ring, quem jogou sabe muito bem que você está explorando um canto e do nada você fala, vamos ali ver o que é aquilo. Só que aquilo às vezes está no horizonte, não está tão perto. E aí você vai e tem uma névoa branca se você está jogando com seus amigos. Então você precisa mandar o seu amigo embora, tentar chamar ele na outra parte que está dividida para poder explorar com ele. Então o jogo não é amigável para você explorar com outros amigos. Uma vez que o gênero Souls cresceu muito, é muito comum a gente ver pessoas querendo se aventurar a jornada inteira com um amigo. E não apenas chamar uma pessoa para um chefe e deixar lá embora. E aí esse sistema do Elden Ring, você começa a olhar para ele e falar que ele está muito datado. Ele está muito atrás do que é meio que a realidade hoje em dia do jogador. E para mim esse daqui é um dos grandes defeitos da From Software hoje em dia. E que eu acredito que precisa ser melhor adaptado nos próximos jogos. Eu não acho que eles devam tirar essência disso. O fato de você ter uma mensagem no chão e precisar invocar, ou de você fazer uma invasão. Mas que isso fique mais livre para os jogadores e menos engessado. E isso é tão necessário pela comunidade que hoje em dia a gente tem um mod no PC chamado de Seamsless Coop. Que conta com mais de um milhão e meio de downloads. É muita coisa. E esse mod ele traz justamente essas melhorias que são ali necessitadas pelos jogadores. Como por exemplo, quando você morrer, você volta ali na fogueira. Mas a sessão não é terminada. Quando você derrota chefes, você não é mandado de volta para o seu mundo. A gameplay simplesmente continua. Você por exemplo, não tem mais barreiras ou limite de barreiras em áreas. Você pode utilizar o cavalo por exemplo. Além disso, existe uma sincronia de mapa e etc. O fato é que, sim, é bem criativo. Tem coisas que, óbvio, talvez no jogo original não ficaria tão bom. Mas, você conseguir limitar alguma dessas barreiras é algo que com certeza funcionaria muito melhor. Com certeza é possível a gente pensar num sistema que case de uma forma mais atual. Com o sistema de co-op de ordering mantendo essa mesma essência. Seria muito legal um sistema mais prático. Onde você não precise toda hora ficar mandando seu amigo indo e voltar, indo e voltar em mundos. Esperando minutos para conectar. Ou simplesmente o fato de você não poder sentar numa fogueira para upar o seu personagem com seu amigo ali do lado. Você tem que, qualquer coisa que você vai fazer, mandar ela embora. Você não pode visitar uma hub, uma Firelink Shrine. Espera aí amigo, eu vou ali pegar um item e já volto. Não preciso te mandar embora para isso. Eu posso ir ali e voltar. Tudo bem, a gente tem efeitos disso. Se a gente deixar o jogador livre pelo mapa inteiro. O jogador pode ir lá no outro canto do mapa derrotar um boss sem você. E você nunca vai ver aquele boss no seu jogo. Mas, é muito fácil implementar medidas para isso. Uma dessas poderia ser quando um jogador entrar numa arena de boss. Você ser puxado para lá. Ou simplesmente limitar, neste caso, com uma barra de névoa mesmo. Ele vai ver a barra e só o dono do mundo pode atravessar aquela névoa. E, consequentemente, ativar o boss. Mas, ou dependendo, no caso do Outer Ring, que tem muitos chefes de campo, tipo dragões. O boss simplesmente não vê o jogador. Assim como os inimigos não vê invasores, por exemplo. E ele só vai ver a partir do momento que o host daquele mundo ativar. Existem diversas formas. E formas de você contornar isso. Deixar isso muito mais dinâmico. Os jogadores mais livres. E você conseguir fazer as suas coisas sem você precisar ficar mandando host embora o tempo todo. Ah, mas isso daí criaria menos recursos. Você não precisaria gastar recursos para invocar jogadores e deixar o jogo mais fácil. Meu querido, você consegue ter recursos para poder ativar o multiplayer no Outer Ring? Basicamente é infinito, cara. Então isso aqui sempre foi tranquilo de você fazer. Mas basicamente esse, para mim, o maior defeito hoje da FunSoft. É algo que está extremamente desatualizado dela. Este co-op e este multiplayer. E por mais que os próximos jogos dela voltem a ser mais fechados. E não tenham talvez uma estrutura de Outer Ring. Eu acredito que é algo que ela precisa melhorar. Se adaptar e evoluir dentro desse conceito. Muitos jogadores gostam muito do PVP. Gostam muito ali de poder fazer um co-opzinho. E essa mecânica, ela parece bem gambiarra em muitos casos. É muito louco porque ela não é simples. Ela não é, melhor dizendo, intuitiva. Para o jogador fazer um co-opzão. Então no futuro eu torço muito para a gente ter uma adaptação desse co-op. Um sistema mais interessante, dinâmico e até bem divertido. Porque eu confesso para vocês. Eu não curto muito fazer co-op com amigos, assim, direto. Porque é uma tarefa meio cansativa. Parece que você está em função de apenas fazer aquele co-op. Você não tem muita liberdade. Eu não posso ir para uma mesa redonda. Me espera aí enquanto eu vou. Você não tem aquela liberdade. Você fica engessado e fala, ó, vou te expulsar aqui agora. Porque eu preciso upar porque eu estou com 100k de almas aqui no meu inventário. Eu não posso upar. Você tem que mandar a pessoa embora. Às vezes você está em um co-op com um cara aleatório que você gostou e está divertido. E simplesmente a pessoa vai embora, mano. Então tem muitos efeitos aí ruins do co-op. E é isso que eu queria discutir aqui com vocês hoje. Eu quero saber se vocês concordam com essa minha opinião. A gente está desde 2009 com o Demon's Souls no mesmo sistema de co-op. Foi o que eu disse. Eu não me importo da gente manter essa essência. Eu acho que ela deve ser mantida. Sinais no chão é divertido. E invasões. Eu só acho que ela tem que ser adaptada e melhorada. Para caber ali a condição do tempo. Que ela já está exposta aí para o jogador há muitos anos. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popovs. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.